Apoio TV Quer trazer aquele canal que nós vencedamos por YouTube com o intuito de mostrar as nossas produções do formato de 200 pontos Essas produções elas não servem só para entender mas também para fazer algo aprendizado seja qual for o público interno O nosso primeiro projeto como eu já mencionei eu sinto mais pra пло夏 A história tem como principal a Lena, que é uma grande filã no suído de buscar coisas e ela é muito sintomático que ajuda a resolver os problemas do dia a dia. Mas ele não funciona de uma forma fácil. Por exemplo, se a Lena já tivesse que descancar o corpo, ele não daria uma chave para ela, um mapa ou alguma dica de como encontrar essa chave. A Lena tem uma turminha que enfrenta essas situações que está no dia a dia. Só que também tem um homem que está de olho nesse sintomático e ele não tem duas, não tem duas. Esses são os personagens. A Lena é uma garota que não tem medo de enfrentar qualquer situação, porque ela sempre pega já uma saída. A Lisa dela já é uma pessoa um pouco mais tímida, só que ela tem muita imaginação e ela sempre canaliza toda essa criatividade dela na arte. O Modern, ele é um robô que a própria Lena construiu e ele é um amigo assim para todas as horas e também para representar uma tecnologia sempre usada por bem. Nós temos também um gênio, o Sanataka e o Kazuko, que são descendentes japoneses. O Sanataka é uma gruta muito negra e a gente tem uma turma, ela parece ser uma pessoa sensível, mas ela provavelmente brincadeira com você, esse tipo de jogo do lixo na boca ou uma truta do pôr de mãozinha. E o Kazuko, ele tem uma personagem que está de um pouco parecido com a da Lena, ele tem uma situação de uma carinha e coragem e ele está sempre postulando uma brincadeira nova para fazer com as meninas. Bom, por se tratar de um público infantil, nós somos crianças de 3 a 5 anos de idade, nós procuramos uma narrativa adequada. Então, procurando um conselho, explorar uma escola é pouco complexa, para que as crianças conseguissem acompanhar. E também, situações comuns do dia a dia, para que elas conseguissem se colocar no lugar. Além disso, nossos personagens, eles também são colocados em situações em que eles devem fazer escolhas, tomar decisões. Isso tudo para que a criança consiga aprender algo e quem sabe passar também para os pais. E aí, por que a gente decidiu contar essas histórias do círculo? Primeiro, a gente entende que as crianças hoje em dia, elas estão usando o celular, a aula de computador, e em vez de só reclamar disso, a gente quer acessar a plataforma para passar uma vantagem boa. E dentro dessas outras mensagens, seria incentivar as pessoas de fazer coisas fora da internet. Uma coisa que nós priorizamos muito também, na questão dos personagens, foi a representatividade. Porque, hoje em dia, a idólogia na mídia, mesmo muito preocupada com o público geral, existe um padrão que não conduzir com a realidade. Então, nós temos que fazer algo diferente. Por isso, nós temos livros com a maioria dos personagens principais. Todos com personalidades muito diferentes. Temos personagens com etnias diferentes, além da branca. E o Cazu, por exemplo, ele é um personagem que tem uma deficiência física, mas ele não é um atuco longo e frágil. E nós também queremos usar essa liberdade de contar histórias para apostar em termos que as grandes emissoras, elas têm um livro. Elas não querem ter o risco de mostrar. Por exemplo, como eu falei, dessas instituições diferentes. A Lena, por exemplo, que é uma menina e ela que é uma engenheira. A mãe da Lena, que é solteira e que tem que ver sozinha. E, em geral, nós queremos quebrar esses preconceitos antes que a sociedade molde a criança para ver coisas ainda mais como um homem com ele. Bom, como a Alice já falou, todos os personagens têm uma certa personalidade. Então, tanto a criação quanto as roupas e as cores dos personagens... As cores dos personagens são baseadas na sua personalidade. A Lena, por exemplo, viram de um perigo vermelho, né? Ela é a linda da turma, então ela é inteligente, ela é intensa, né? E isso pode ser só. Tem um homem que tem internalidade para suicida, em remédio à tecnologia. Nós temos a Lisa também, um laranja da atividade, e o Osu que remete à timidez dela, né, ao pessoal e mais destrutivo do personagem. O Cazu tem uma personalidade bem parecida com a Lena, então nós também utilizamos o vermelho. Só que também utilizamos o Azu para fazer uma certa homenagem a Alba e o Sena, porque o Cazu tem o sonho de ser piloto de corrida. E o Azu, porque no desenho de Sena, ele tem o uniforme vermelho, então ele tem o uniforme azul. Essa dava era mais amorzinha, né? Era mais beida, então nós utilizamos o Rosa para revisitar ela. Bom, a animação. Eu vou explicar como foi feita a animação. Como eu falei no começo, foi o último ponto. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Vamos imaginar uma revista em quadrinhos, sem padrões, de falas, sem nada. Agora, imagina esses quadros se expandindo e com leves animações. Isso é um outro ponto. Não é uma animação fluida, mas ainda assim é uma animação. São vários quadros da revista em quadrinhos. O que que a gente fez? Primeiramente, não colocou o historiador de outros quadros que a gente queria utilizar. Depois, esses quadros foram ampliados e um deles foram ampliados por conta da animação que teria dentro do quadro. Então, todos passados fazendo estreita, né? Todos divididos, bonitinhos, transformados. E depois a gente utilizou o after para fazer a animação. E para finalizar o Premiere. A gente colocou todas as composições, adicionou os sons e as duplagens. Para a tipografia do clube, a gente escolheu uma exacte comic que ela remete ao quadrinho e também ao valor contínuo e irregular, para ser algo mais casual, infantil. Para todos os outros nossos textos, a gente escolheu a New, que tem essas duas variações. E ela também é bem geométrica, vai ser uma olhada, tem um público contínuo, mas ela é bem mais simples e mais fácil de ver. Bom, é uma coisa importante de direitos autorais. No nosso projeto, nós utilizamos uma coisa chamada pão do laje. Algum de vocês já devem ter ouvido falar. Mas, para quem não sabe, pão do laje são pão do laje que ainda não fizeram o consumo de laje e não consumia a carteira do ator. Então, eles fazem essas duplagens, ou por prazer, por divertimento, ou mesmo por futuro do portfólio, por interesse do portfólio. Existem vários grupos, no Facebook, de pessoas interessadas nisso. Visando isso, nós abrimos, na nossa página da Pão do TV, um concurso, né? E recebemos vários testes de várias pessoas interessadas. O intuito era que a gente conseguisse uma voz ideal para cada personagem. E a gente molhou todos os testes, e esses foram os escolhidos. A Sáfia, que eu estou organizando com uma lenda. O Arco Faltão, que eu estou fazendo o Chico Azul e o Roby. As Iblas, que eu estou fazendo a massa data. A Juliana, que eu estou fazendo a Lisa. E o Arco Tenite, que eu estou fazendo um personagem que eu estou gravando para vocês ainda. Uma personagem de surpresa, que parece que é o final do episódio. Além disso, todos os efeitos de som e todas as músicas utilizadas, são utilizadas de bibliotecas e autoridades no YouTube. Bom, pessoal. Alguém pode apagá-se, por favor? Bom, agora nós vamos decidir a nossa pesada pelo outro. Depois nós temos algumas considerações ainda para falar. Então, pessoal, senhoras e senhores, pela primeira vez, o síntese mais continuando. A Sáfia, que eu estou fazendo a nossa pesada pelo outro. A Sáfia, que eu estou fazendo a minha pesada pelo outro. A Sáfia, que eu estou fazendo a minha pesada pelo outro. Hoje a gente vai brincar no parque, esqueceu? Parque? Parque! Parque, parque, parque! Estou pronta! Eu também! Bom dia, querida! Já acordou toda agitada? A gente vai no parque, mãe. Prometi para a Lisa Gui ajudar a consertar o carrinho dela. Depois a gente vai apostar a corrida com o carrinho do Cazu. E aí... Tudo bem, minha engenheira. Só cuidado para não engasgar. Eu já expliquei que não se deve falar de boca cheia. Já comi, mamãe? Tchau, filha! Se cuida! Tchau, mamãe! Eu e a Lisa vamos fazer o carrinho mais rápido da história. Ele vai correr... E voar! E nadar no laguinho! Isso, isso! Ah, e também... Ah! Oh, oh! Minha nossa! Olha só! Lisa, Kazu e Sadako estão ali! Oi, Helena! Oi, Rob! O que aconteceu, gente? Parece que esse monte de lixo simplesmente apareceu hoje de manhã. Ninguém consegue passar. Nossos pais ligaram para o caminhão do lixo, mas só vão recolher amanhã. Amanhã? Mas e a nossa corrida? Acho que não vai rolar. Já sei! Já sei! Meu cinto mágico pode dar um tipo de aspirador de lixo infinito. Aí a gente acaba com isso rapidinho. Ué? Mais lixo? Será que ele tá com defeito? O que dá pra fazer com isso? Calma! A gente só precisa pensar! Hum... Já sei! É isso! Êêêê! Ok, galera! Vamos lá! Vamos lá! Eu e a mamãe pegamos os materiais. Lisa, pegue seus pincéis e tintas. Sadako e Kazu, a decoração e com vocês. Vamos pedir ajuda pra todo mundo! Ensiná-los a fazer adubo pras pontinhas... Um abrigo pros animais... E muitos brinquedos! Com a ajuda de todos, o lixo vai acabar! E aí, meninas! Prontas pra corrida? Pode apostar! Senhor! Acharam uma solução para o... Eu sei! Continuem com o Planner! Enquanto isso, descubram mais sobre aquela menina e seu cinto mágico! E aí, quem sabe! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou com o livro e também com a apresentação, não sei se é que eu não vi que eu percebi que eu teria sido importante, porque a serenidade é para onde. Eu, pessoalmente, acho que três anos na verdade. Se para mim seria, agora, de quatro a sete, ou quatro a oito. Mas, beleza, tudo bem, está tudo lindo. A senhora deixe-me com a voz. Só tem que falar o negócio, por favor, mas eu estou com o texto, mas eu estou com o texto. Mas está tudo certo agora, né? Só mais palmas, gente. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Algumas pessoas, até, entre os professores, dirão o que eu faço a respeito do trabalho, porque existe uma confusão, e eu até entendo, até as pessoas que estão observando, que é um motion point, que é uma animação. Existe uma diferença, realmente. E a gente já tinha conversado sobre isso, que começou, amado, lá atrás, né, dos noventa, os professores, foi legal que vocês me procuraram, nós conversamos sobre isso, vocês seguiram um caminho legal. Fizeram um produto que algumas pessoas talvez não entendam, porque acham, mas essa animação, a boca não mexe. Essa animação não tem nisso, não é uma animação, é um motion points. Motion points não precisa deixar a boca. Se tiver sim, não é motion points, é animação. Então as pessoas têm que entender isso bem. Vocês colocaram, mas eu estou reforçando para as pessoas entenderem que tem uma diferença. O trabalho foi muito bom, todos gostaram, a divulgagem ficou muito boa, a apresentação de vocês, é um produto viável, né, tem alguns coronavírus que eu vou comentar, mas falando dos pontos positivos para mim, importante vocês entenderem que é o que a gente está colocando aqui na verdade, que em relação aos pontos negativos, não são pontos negativos, são pontos que vocês precisam terá para poder colocar esse produto para, funcionamento, né, em relação aos pontos positivos, vocês têm um alinhamento das animações que estão acontecendo, por exemplo, o SOS Fado na Lua, a gente identifica, a gente identifica, lead bug, algumas coisas, inclusive, na questão de tirar o objeto, é que serve o objeto, o objeto é para isso, entendeu? Então existe um alinhamento entre as animações que já existem, mas de uma forma pessoal, né, então, não é plágio, mas na verdade são referências, e referências a gente tem que ter, não tem como, não sei se quer alguma coisa, e ele é bem engajado, né, o trabalho está engajado, então, mas existem algumas coisas que têm que ser repensadas, Por exemplo, algumas fontes que vocês utilizaram, tanto na questão do título, né, do episódio, ou alguma coisa assim, eu acho que vocês deveriam procurar umas fontes mais impactantes, né, elas não condizem, às vezes, com a dinâmica do Motion Comics, porque, como não diz, o Motion Comics, né, tem um movimento, e, por exemplo, num quadrinho, né, no Comics, ele está parado, né, então, no teu lugar, ele fica correndo, né, no objeto, ali, ele tem tempo, disposição, e não, ele sempre é rápido, então, se a fonte for muito simples ou pequena, ela se perde no que ela quer transmitir, então, eu tenho que dar uma repensada nisso, isso é simples, não é uma coisa complexa, tá, a questão da faixa etária, né, é, três anos, a gente ficou meio assim, três anos, ainda não pega, mas quatro, assim, não pega, a gente tem que sentir isso na carne, a minha filha tem três e meu filho tem cinco, né, e a criança, em três anos, ela estava fazendo um pé, entendeu, o bonequinho falando, olha isso aqui, A de quatro, pra cima, já começa a questionar certas coisas, a reparar que existe um personagem, né, então, a gente percebe isso daí. Vocês conversaram com o quadro, com a alucimada, né, então, isso também foi faltando um trabalho, vocês citarem, né, a colocação da alucimada em relação a isso, pra fundamentar. Então, como vocês me colocaram, colocaram isso, justifica que eu estava falando nisso agora. Se vocês tivessem colocado, eu não poderia estar contestando. Então, toda vez que vocês afirmariam, não, isso aqui é pra três anos, porque fulano de tal, o mesmo de tal, vai colocar, vai fazer uma pesquisa, né, então, não teria pra contestar. Mas, como não está, uma porta está aberta, e se a porta está aberta, eu vou entrar. Entendeu? Não tem que falar com isso, tá. Então, em relação a Elisabeth, né, que é uma artista, né, de Silane, ela falou que, se é só uma referência, né, artista, né, que vocês colocaram, né, da visa, né, da onde vocês tiraram a visa ou não. Não, na verdade, é porque a gente, eu tive a dificuldade de escolher um nome de personagem. Sim. Então, fui buscar pessoas reais que tinham alguma coisa a ver com a área, de ter personagem com algum gosto, e aí eu encontrei a Elisabeth e eu usei no... Não, é só pra colocar, tá. E outra coisa que a gente vê também, é a questão de muitos grupos utilizar minimalismo, tá. Você tem que tomar cuidado com a questão minimalista. Por exemplo, vocês também é minimalista, né, ele pode ser assim, se vocês conhecem o Tintin 1G, né, então o Tintin, ele é uma escola real, é de linha clara. Por que que ele é de linha clara? Porque só tem um contorno, o traço, a cor é simples, né, não tem muitos efeitos, não tem muita sombra, é uma linha clara, né, é um estilo que várias pessoas seguiam, né. Então, no caso de vocês, ela não é minimalista, ele tem um caso simples como uma linha clara, não tem sombra bem, né, então, é até mais, assim, não que ele é igual, mas ele segue uma escola, né, de estética. E pra ele ser minimalista, ele teria que não ter nada, assim, porque ele teria, não teria absolutamente um olho e boca, assim, a gente quer ir imediato. O que a gente pode usar, nesse caso, é influência de, não é, que é uma diferença. Eu posso ser influenciado por alguma coisa, mas eu não sou aquilo, entendeu? Sim, sim, eu coloquei no contorno, você não vira mesmo, você não pode ser um produto. É, mas aí você tem que marcar, porque se você colocar num geral, você vai projetar isso pra todo produto. Então, assim, isso aqui é assim, ponto, isso aqui é desse jeito. E marcar é exatamente o que é. Senão, também, é a mesma coisa, se não marca, abre a porta aí, a pessoa entra questionando, tá. E é basicamente isso aí, isso que a gente colocou, na verdade, não é uma crítica à questão do trabalho como um todo, mas são coisas observadas, tanto na questão do relatório, mas o relatório quanto ao produto. Quanto ao produto, eu acho que é só essa questão da historiografia utilizada que tem que tomar um cuidado, né. Mas, de todo o resto, a gente gostou bastante de novo. Então, parabéns. Aplausos Aplausos